Em uma entrevista ao Roda Viva, nesta última segunda, dia 11, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o uso de câmaras corporais é, abre aspas, uma necessidade para a proteção do bom policial, fecha aspas. O ministro determinou que o Estado de São Paulo adote as normas do Ministério da Justiça e Segurança em relação ao uso de câmaras corporais por parte dos policiais. Barroso destacou que se reuniu com o Tarcísio de Freitas, governador do Estado, e que o político teria aceito seguir as diretrizes colocadas pelo Ministério. Recentemente, o ministro rejeitou uma denúncia da Defensoria Pública do Estado contra um edital publicado pelo governo sobre a aquisição de novas câmaras. Para Barroso, não há indícios concretos de que a ação descumpriria os compromissos assumidos por Tarcísio.